Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa videoaula. Eu sou a professora Cássia, tenho a estatura baixa, tenho o cabelo na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa rosa e uma calça jeans. Atrás de mim tem vários objetos coloridos que lembram até uma sala de aula. Hoje nós vamos falar sobre informação e desinformação. Você já percebeu que a gente hoje em dia é bombardeado por informações de todos os lados? Não somente recebemos essas informações, mas também produzimos muito conteúdo. Agora, já parou para pensar também que no meio dessas informações podem ter desinformações? É muito importante que a gente fique ligado em tudo que está acontecendo, pois às vezes recebemos algo que não é verdadeiro, podemos cair nessa e acabar compartilhando, acabar produzindo um conteúdo sobre um assunto que não é muito bem aquilo. É sobre isso que vamos refletir hoje, sobre o que são informações e desinformações. As informações, elas nos ajudam a ter uma ideia, uma opinião sobre os acontecimentos, elas geram conhecimento, mas também tem as desinformações que estão por aí e vem sabe para quê? Para nos confundir. Então, agora, para a gente começar bem a nossa videoaula, eu trouxe um vídeo que vai falar sobre informação e desinformação. Confere aí na telinha. 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 Hum, precisamos ficar muito atentos. Você saberia me dizer se há diferença entre fake news e desinformação? Como produzir um conteúdo estando certo de que aquele conteúdo, de que o que eu estou produzindo é um conteúdo verdadeiro? Existem algumas estratégias que a gente pode lançar a mão para que não venha propagar desinformações. Vamos ver? Vamos ver mais detalhes sobre a desinformação. A desinformação não é um fenômeno novo. Mensagens falsas ou imprecisas são tão antigas quanto a comunicação. Mas na era da hiperabundância de informação, em que qualquer um pode criar mensagens e fazê-la chegar a um grande número de pessoas, esse problema assumiu proporções alarmantes. A chamada poluição informacional, situação em que há muita informação, mas pouca confiabilidade, dificulta o nosso acesso a informações de qualidade e, portanto, impacta a nossa capacidade de tomar decisões. Você costuma receber muitas mensagens pelo WhatsApp? Sabe me dizer se as pessoas que lhes enviam essas mensagens procuram antes saber se são verdadeiras ou não? Você mesmo, quando vai enviar uma mensagem para alguém, vê uma notícia, achou interessante, para alertar alguém da sua família, você antes procura saber se aquilo é verdade ou não? Sabe, tem um site que nos ajuda e muito nessa questão, de saber se algo é verdadeiro ou se é uma desinformação. Se você tiver essa dúvida, pode acessar o site www.boatos.org. Quem sabe essa busca já pode lhe esclarecer sobre a sua dúvida. É importante a gente ficar atento, porque nós não somos apenas meros espectadores nas redes sociais. Nós produzimos também conteúdo. Então, agora, vamos ver por que essa desinformação está tão presente aí no meio das informações, qual é a finalidade dela e também vamos ver algumas das características. Vamos lá? Desinformação, finalidade e características. Gente, a desinformação é usada para confundir ou induzir uma visão falsa da realidade. Pode ser fake news, ela pode ser imprecisa, deturpada, manipulada e fora de contexto. Gente, hoje em dia, as pessoas estão ganhando dinheiro na internet. Por isso que essa quantidade de desinformação, ela tem aumentado. Já parou para perceber que hoje em dia existem o que chamamos de influencers digitais? E muitas vezes, por eles terem muitos seguidores, são contratados por algumas empresas para realizarem propagandas. Por exemplo, vamos supor que eu seja uma digital influencer e eu vou aqui dar bom dia para vocês, perguntar como você está, que você tenha um dia lindo. Só que aí eu vou usar um colarzinho e esse colarzinho quem me pagou foi o patrocinador. E aí você e meus milhões de seguidores vão ver aquele colar e pode ser que vão querer comprá-lo também. E aí eu não vou estar falando claramente que estou vendendo, que aquilo é uma propaganda. Você concorda com esse tipo de propaganda? Você acha que o digital influencer tinha que ser sincero e falar, gente, olha aqui, isso é uma propaganda? Ou tudo bem os produtos serem passados dessa maneira? Pode acontecer também de muitos digitais influencers acabarem vendendo produtos ou darem instruções que eles não têm a capacitação para isso. Por exemplo, hoje em dia tem muitas pessoas que não são formadas em nutrição e que acabam receitando remédios, indicando dietas para as pessoas que eles sequer conhecem. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Ou então pessoas que não são profissionais de educação física que acabam passando séries de exercícios. E isso pode comprometer muito a saúde de alguém. Agora que tal a gente conhecer mais um pouquinho sobre esse assunto para ficar ligado e não cair em desinformações? Vamos conhecer quais são os seus tipos. Vem comigo! Tipos de desinformação. Nós podemos ter uma fake news. Esse termo está muito na moda atualmente. É um conteúdo 100% falso. Podemos ter também um conteúdo impostor. Usa marcas conhecidas para conferir credibilidade e transmite um conteúdo falso. Ou podemos ter também uma desinformação fora de contexto. Exemplo, pega-se uma foto tirada em um contexto e a leva para outro contexto não correspondente. Isso já aconteceu com você? Você já compartilhou alguma notícia e depois viu que era uma fake news? Ou era uma informação manipulada? Ou pegaram uma foto de um evento que aconteceu há muito tempo? Colocaram numa notícia atual? Será que você acabou já compartilhando uma notícia dessa? Já parou para pensar no impacto negativo que uma desinformação pode ter na vida de uma pessoa e até de uma sociedade? Vamos pensar sobre isso juntos? Vamos lá! Isso é muito sério! Pois é, agora que a gente já aprendeu um pouquinho mais sobre o que é desinformação e já percebeu que ela está aí inserida no meio das informações, que é preciso que a gente desenvolva o nosso senso crítico, é hora de exercitar um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue descobrir se as notícias que vêm a seguir são verdadeiras ou falsas. Preparado? Vamos lá! Isto é confiável? O WhatsApp passará a avisar os motoristas distraídos quando o farol abrir? Ou o semáforo? O que você acha? Sim ou não? Hum, esse post é um post de humor. O que está sendo satirizado é o fato de os motoristas utilizarem o aplicativo de mensagens enquanto dirigem. Então é só humor, gente, não é verdade. E agora? Isto é confiável? É verdade que a Red Bull terá que indenizar os consumidores que não ganharam asas? Olha aí a notícia! Red Bull pagará 13 milhões de dólares a clientes que não ganharam asas. Gente, será que isso é verdadeiro? O texto é da revista Exame e a notícia é verdadeira. A Red Bull foi processada por propaganda enganosa e teve que indenizar milhares de consumidores. A decisão é curiosa, pois dá asas a alguém pode ser entendido como expressão figurativa e não literal. Hum, você acertou essa? Vamos para o próximo. Isto é confiável? É verdade que um juiz proibiu uma cidade inteira de tocar música? O que você acha? O fato é verdadeiro. A notícia saiu no Estadão. Mas a manchete, propositalmente, deixa de fora o contexto para aumentar o insólito do fato e causar espanto ou indignação. A proibição não é por motivos morais ou culturais, mas está relacionada a um impasse de arrecadação do ECAD, que tem a ver com os direitos autorais. E essa aí, gente? Será que um policial apaisano achou uma arma dentro de um trenzinho de brinquedo? Hum, você já recebeu alguma mensagem como essa? Esse é um caso clássico de corrente do WhatsApp sem autoria. Não há evidência alguma de que o fato relatado ou a foto sejam verdadeiros. Tampouco há como comprovar segundo evidências contidas no texto. Erros de português e frases como Mandada por um amigo são sinais de alerta. Uma busca revela que o assunto já foi tratado pelo site é farsas. Então é falsa! Isso não é verdade! Viu, pessoal? Nós precisamos sempre analisar com muito cuidado tudo o que chega na telinha do nosso celular ou do nosso computador. Porque uma informação falsa, ela pode fazer um estrago nas nossas vidas, na sociedade e na vida de alguém. Então é importante a gente ter sempre essa consciência crítica. Analisar o conteúdo, o contexto, quem nos enviou a mensagem, qual é o autor, se existe aquela notícia em outras fontes também. Ok? Então, para finalizar a nossa aula, vamos agora para alguns passos para a gente compreender se aquela notícia é uma informação ou uma desinformação. Vamos lá! Como combater a desinformação? Olha aí! Quatro movimentos simples para checar a informação. Em primeiro lugar, pause. Olhe um pouco para essa mensagem. Depois, investigue a fonte. O que você sabe sobre quem escreveu ou publicou? Hum... Busque informações mais completas. Onde mais essa informação pode ser encontrada? E por fim, conheça o contexto. Qual é a história completa? Viu? Quanto mais a gente sabe, melhor a gente decide. Combater a desinformação é um dever de todos nós. A nossa aula já está chegando ao fim. Mas antes, eu tenho um desafio para você. Leia os memes abaixo e converse com seus colegas sobre as questões a seguir. Qual é o tema comum a esses memes? Com que objetivo os memes foram criados? Dá uma olhadinha e não deixe de fazer com seu amigo. Ah, por hoje é só! A nossa aula termina por aqui. Não deixe de acompanhar a nossa programação. E vejo você em uma próxima videoaula. Até lá! Tchau! Tchau!